Copa Truck começou a temporada 2021 com o esperado, muita festa, muitas disputas, lindas ultrapassagens e sucesso absoluto. Confira! A estreia da temporada 2021 da Copa Truck movimentou bastante o Domingo dos Santos dos Brutos com direito a muitas emoções, disputas e confusões, premiando Felipe Diafone, Iveco, André Marques e Juliano Lozaco, Mercedes. O final de semana contou com muitas novidades, como os novos pneus Goodyear e um novo sistema de medição eletrônico de excesso de fumaça que provocou a desclassificação após uma série de advertência dos modelos Volkswagen Meteor e Beto Monteiro e Roberval Andrade que venceram a pista, mas caíram para último com as punições. Com um Iveco Highway, Diafone forçou seu equipamento ao máximo na primeira corrida, chegando dois segundos à frente do Mercedes-Benz Novo Actros de Lozaco o que acabou cobrando o preço na segunda corrida, quando abandonou logo no começo, após uma falha mecânica. A equipe teve um ótimo fim de semana, com Poli e Vitória. Na pista, o Beto Monteiro chegou na frente, mas foi desclassificado por excesso de fumaça. O resultado final positivo. Segundo o Diafone, foi reflexo do trabalho que o time fez desde o começo do ano, treinando na pista, desenvolvendo caminhão, na equipe e com os parceiros Iveco e FPT. O piloto lembrou que o problema da corrida 2 foi um parafuso do câmbio que se saltou. Então não é um problema crônico, é um detalhe para a equipe ver. Já André Marques mostrou sua velha e boa consistência, somando dois pódios, entre eles uma vitória, liderando a trinca de Mercedes na segunda prova, com Cirino e Lozaco, fechando o top 3. Líder na classificação geral, com 36 pontos, contra 34 de Lozaco e 32 de Cirino. O piloto André Marques destacou o trabalho da equipe Mercedes, que não teve nenhuma advertência por fumaça, e terminou a prova com 3 primeiros lugares do pódio. Já o piloto Giuliano Lozaco lembrou que estava voltando às pistas depois de 3 anos, e com o resultado passou a liderar a categoria Super Truck, com 40 pontos, contra 34 de Felipe Toso, 32 de José Augusto e 30 de Evandro Camargo. Na classificação das montadoras, a Mercedes-Benz larga na frente dessa temporada, com 72 pontos, seguidos pelo Iveco, com 58 e a Volkswagen, com 23. A Volvo ainda não pontuou. A próxima etapa da categoria está marcada para o dia 27 de junho, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho